Uma startup aqui de Floripa criou um sistema que elimina o papel das prefeituras e ajuda a economizar recursos públicos. Quero ver, né? Um destino turístico que está entre os mais procurados de Santa Catarina. Na Praia do Rosa, os costões criam uma paisagem exuberante, lugar de esporte, de aventura e de natureza. Isso tudo fica na cidade de Imbituba, um município pequeno com pouco mais de 40 mil habitantes. A cidade também abriga parte da Lagoa de Ibiraquera, além de um porto, e é conhecida por ser a capital nacional da baleia franca. Imbituba é bela por todos os ângulos. E para ter uma visão ainda mais ampla da paisagem, muitas pessoas escolhem lugares assim, bem no alto, bem no topo, perto das nuvens. Aliás, as nuvens dizem muito sobre essa cidade. Os documentos públicos de Imbituba ficam na nuvem, nos computadores, ficam online. O papel foi eliminado da administração do município. Cerca de 3 mil documentos são assinados por mês de forma digital. Sem precisar imprimir e carregar a papelada, a economia já supera 100 mil reais em seis meses. Com essa dificuldade toda financeira que a maioria dos municípios estão tendo, a gente mantém as contas equilibradas justamente por medidas como essa, que são medidas de gestão, medidas que ajudam a economizar. E acaba fazendo com isso que a gente possa ter capacidade de investimento. No setor de protocolo, nada de fila. Antes, eram 100 atendimentos por dia no balcão. Hoje, a média é de 40. Toda a entrada de processo é feita pelo protocolo. Então, vinha todos em papel, a gente encaminhava para o setor e o setor fazia mais uma folha, como uma guia de remessa, encaminhando para outro setor. Então, se tivessem 10 setores envolvidos, seriam mais 10 ou 20 páginas anexadas no mesmo. Então, hoje a gente faz somente o protocolo online, digitaliza a primeira vez o processo e depois ele tem um andamento digital sem gerar mais nenhuma folha. Nas ruas da cidade, não há trânsito nem estresse. Sem burocracia, não tem vai e vem de papel. Anteriormente, a comunicação se dava como? Escrevia o ofício no papel, imprimia lá as cópias necessárias e saía o motorista com o carro passando de lugar em lugar. Hoje não. Hoje a gente faz isso de forma instantânea. Cria, já chega para todo mundo no mesmo momento. Tudo flui. Sobra até tempo para comer uma pipoquinha. Danilo tem que renovar o alvará. Nesse ano, vai ser mais rápido. Para a próxima documentação, ela vai ser diretamente online. Vai ser uma facilitação maior para que a gente possa tirar um pouco a burocracia. Um dos idealizadores do sistema que tornou a prefeitura de Imbituba mais eficiente já foi o servidor público cansado de burocracia. Em busca de soluções, ele fundou uma startup com tecnologia voltada para eficiência e transparência na esfera pública. Basicamente, tudo aquilo que é feito no papel pode e deve ser feito de forma eletrônica. Então, um pedido de alvará, um pedido de isenção de PTU, tudo isso pode ser feito de casa. Ou seja, o cidadão não precisa se deslocar fisicamente até a prefeitura. Na prática, a prefeitura vai estar na casa do cidadão 24 horas por dia.